Nós já estamos diante de uma crise no mercado das criptomoedas de confiabilidade muito grande. A gente viu aí a Terra Luna caindo, puxou o preço do Bitcoin pra baixo. A gente viu a FTX, que era a corretora da lacração, a corretora do politicamente correto, quebrando. E agora, um stablecoin acabou de perder aproximadamente metade do seu valor, pelo menos na hora que eu tô gravando esse material aqui, tá? Você já vai estar assistindo esse vídeo um dia depois, provavelmente. Mas rolou um ataque hacker aí e a situação tá muito feia. Bom, antes de tudo, eu gostaria de te convidar a se inscrever e deixar um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante a continuar esse trabalho aqui. E o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, que ele não cobra taxa pra uso, tá? Você paga apenas uma porcentagem do seu lucro se você tiver lucro. Se não tem lucro, melhor de tudo, você não paga nada. Então, é interesse dos caras que você ganha dinheiro, tá? Isso é uma jogada boa, porque tem um monte de robô de operação que você vai lá, paga a licença de uso, independente se você ganhar dinheiro ou não, dane-se, os caras já tiraram deles, entendeu? Então, é um projeto muito legal, é um processo muito interessante. Então, dito isso, eu vou compartilhar aqui com vocês, olha só o que rolou. A stablecoin Platipus USD, ou USP, enfim, criptomoeda estável do protocolo Platipus Finance, perdeu sua paridade com o dólar e desabou mais de 50%. Isso foi ainda na quinta, após um hacker explorar uma falha da plataforma, o prejuízo é de 8,5 milhões de dólares, segundo o que disse a equipe de desenvolvedores e uma thread no Twitter. Daí, no dia seguinte, ela chegou a 47 cents e a USP começou a se recuperar, mas ainda falta 3% para se equiparar ao dólar novamente. Isso segundo dados do Coinjacko. Aliás, vamos dar uma olhada aqui em tempo real na hora da gravação. Então, para ser mais exato, na hora da gravação desse vídeo aqui, ela está a 33 cents de dólar. Então, o objetivo, pelo que eu entendi, é isso daqui valer 1 dólar. E ela está aí a 33 cents, realmente bem abaixo do que precisa valer. Bom, então, no fim da noite, de ontem, na verdade, quando aconteceu isso daqui, a Platipus, cujo protocolo roda na C-Chain, da rede Avalanche, tá, e para deixar claro, o problema não foi na rede Avalanche, tá, não foi na rede Avalanche, foi, né, foi uma perda milionária, explicou, revelando que a exploração correu devido a uma falha no sistema de verificação da solvência do protocolo da USP. Então, é o próprio protocolo que os caras desenvolveram. Abre aspas. Prezado à comunidade, lamentamos informar que nosso protocolo foi hackeado recentemente e o invasor se aproveitou de uma falha em nosso mecanismo de verificação da solvência da USP. Eles usaram um flash loan, que é empréstimo instantâneo, para explorar um erro de lógica no mecanismo de verificação de solvência da USP no contrato que detém a garantia. Daí tá aqui a postagem oficial dos caras no Twitter, né, tendo que assumir isso. Que bosta. E olha aqui a queda, cara, olha isso. O mecanismo de verificação de solvência enganou os contratos inteligentes, levando-os a raciocinar erroneamente que a USP era totalmente apoiada conforme planejado. E foi aí que a exploração começou comentar uma publicação no Coindesk sobre o assunto. A equipe Platplus afirmou que está trabalhando com várias partes, tendo contratado exchanges para congelar os fundos do hacker e evitar mais perdas, e que também tenta falar com o invasor para negociar a devolução dos fundos, diz o post mais recente. A gente já viu isso acontecendo, tá? A gente já viu stablecoins sendo hackeadas, a gente já viu negociações sendo feitas com hackers, e a gente já viu também hackers aceitando a negociação. Eles vão lá dando tipo um prêmio bem gordo para o hacker, e em troca ele devolve os fundos. Isso faz, sim, o preço voltar a subir, não totalmente, mas isso dá uma ajuda, dá uma moral para o projeto quando o hacker aceita negociar. Só que do meu ponto de vista, depois que acontece esse tipo de coisa, não tem mais volta, não tem mais volta. Igual, tem gente que até hoje aposta em FTX, mas eu não sei se você estava aí em 2017, na época que a Nano foi hackeada. Sabia que a Nano foi hackeada? Não, mentira, a Nano não foi hackeada. Mas, uma corretora fez parecer que sim. O que aconteceu? Em 2017, dezembro, novembro, dezembro, enfim, a gente ainda não tinha Light Network. Então, você fazer uma transferência de Bitcoin num dia, ia cair só no outro. Estava muito lenta a rede, estava congestionada, estava muito difícil mesmo trabalhar. E cara, eu lembro que na época eu ainda trabalhava com uma startup, chamada Cellcoin, se não me engano. Não trabalhar, trabalhar, né? Eu vendia meus Bitcoins pela Cellcoin. Porque eles tinham um esquema lá, cobrava uma taxa alta, mas eu preferia do que usar o mercado Bitcoin. Daí eu mandava meu Bitcoin para eles. E a Binance não trabalhava com reais ainda, na época. Então, eu mandava o Bitcoin para eles. E, na mesma hora, eles convertiam esse Bitcoin em reais. É uma startup que ficava em Alphaville, enfim. E daí os caras pararam, porque o número de reclamações deles subiu absurdamente, né? Porque as pessoas não entendiam que o problema era a rede do Bitcoin e não a Cellcoin. As corretoras tiveram problemas terríveis. O pessoal tentava fazer trade nas corretoras, travava, tentava sacar, travava. Estava todo o sistema cripto travado no fim de 2017. O pessoal fala muito dessa alta aí, mas não fala dessa rede que estava capenga, toda estragada, arrebentada. E daí apareceu a Nano. A Nano começou a ganhar uma tendência muito forte. E a pessoa que me introduziu no Bitcoin e nas criptomoedas, que foi o Contente, hoje o canal dele se chama Nelson... Ele nem fala de Bitcoin, sabe? Talvez você conheça aí o Contente. É Jai Nelson, né? É o nome do canal dele, tá? Que tinha a Contivia, a Contivia foi apagada. Enfim, esse rapaz aqui, tá? Então, o Jai Nelson, ele falava a respeito de Bitcoin e criptomoedas. E daí o que aconteceu? Ele viu a tendência lá na gringa, da Nano, que iria substituir o Bitcoin. E a Nano, cara, estava com a faca e o queijo para substituir o Bitcoin. E daí... A única corretora que tinha a Nano listada, ou uma das únicas, era uma chamada BitGrayl. Daí, um ou mais funcionários da BitGrayl, isso já foi comprovado, o tribunal da Itália já comprovou que foi isso mesmo que aconteceu, houve até ressarcimento de alguns clientes, eu não recebi meu dinheiro de volta, mas tudo bem. Na época eu pus 300 reais só, mas... Daí, eles espalharam o rumor de que a Nano tinha sido hackeada, o protocolo Nano. Só que, na época, cara, ninguém entendia porcaria nenhuma de criptomoedas. Ninguém entendia nada. E todo mundo acreditou que a Nano tinha sido hackeada. Daí, quem tinha um pouco de Nano podia vender, vendeu, pulou fora, e só depois de muito tempo que a gente foi entender que o problema era a corretora que ela era listada. Só que, assim, a Nano nunca mais se recuperou, nunca mais recuperou o status de quase substituir o Bitcoin no seu crescimento. Ela estava crescendo muito rápido, porque era uma plataforma que a transação era quase de graça, era muito mais rápido que o Bitcoin. Estava para substituir, cara. Ia sim substituir se continuasse do meu jeito. Se tivesse listado na Binance naquela hora, ou na Mercado Bitcoin, uma corretora BR, ou em uma corretora muito grande, ela tinha substituído fácil o Bitcoin. Só que os funcionários roubaram a grana dos clientes, colocaram a culpa no protocolo, e até você provar que focinho de porco não é tomada, já era. E se a gente pega um caso como a Platypus USD, ou a USP, enfim, cara, se a Nano, que não deu problema nenhum, não tinha problema nenhum com ela, só por causa da má fama, ela nunca mais recuperou um status similar, claro, ela já valorizou, já rompeu o topo daquela época e tudo, mas estou falando em relação às outras criptomoedas. A proporção de crescimento, ela nunca mais teve um negócio igual. Ela cresceu junto com o mercado, não dentro do mercado. Entende? Ainda mais o pessoal identificando um protocolo cagado, eu fico impressionado como muita gente ainda investe em FTT, como muita gente ainda investe na Terra Luna. cara, já era, já era, já era, já era. Todos esses projetos que tiveram aí, esse grande abalo, a possibilidade de correção, aliás, a possibilidade de um respiro, uma renovação, surgir aí das cinzas como uma fênix, é ínfima. é ínfima. É mais fácil surgir um projeto do zero, dos mesmos desenvolvedores, e projeto estourar, do que um projeto antigo, que já teve uma fama ruim, ainda mais que foi culpa mesmo do protocolo. É mais fácil um projeto novo estourar, do que esse protocolo aí se recuperar. Então, pra mim, ó, já era. Eu nem conhecia esse ativo aqui, e nem quero trabalhar com ele. Tenho certeza que haverão vários outros projetos, muito melhores no mercado, ou até mesmo inferiores, mas que não vão passar pelo mesmo problema, e vão ter uma chance de sucesso maior. Tá certo? Antes de ir embora, deixa aquele like, que tanto ajuda a gente. E até mais.